oi galera beleza bom tomei para mais um vídeo do canal e nesse vídeo só para vocês mais um vídeo a respeito de atualização para os aparelhos da xiaomi dessa vez a gente não traz um smartphone mas sim um tablet que é o xiaomi pede 5 né já bora abrir aqui para vocês foi liberada no dia 23 do 3 de 2023 uma nova atualização para o tablet que vem caminho a 14.0.4.0 de código tk xlxm ou seja é uma atualização disponível para aquelas pessoas que têm esse dispositivo na sua versão europeia estável essa atualização está disponível por enquanto para quem é testador beta né ou seja me pilot traz aí o pedido do pacote de segurança referente a fevereiro de 2023 traz a mil ai 14 baseado no android 3 com android 3 de novidade que a gente sabe que vem na minha 14 é um aprimoramento geral do seu aparelho ou seja se na mil ai 13 você não tinha um bom bom desempenho bom rendimento aqui na minha 14 o foco vai ser totalmente pensado nisso agilidade de um aparelho mais responsiva coisa que em versões anteriores da minha agente em foco apenas em personalização então aqui a gente vai achar um trabalho escutou aí o pessoal que compra seus aparelhos nas seus dispositivos e pensou bem no que foi comentado no que eles receberam de comentários beleza então galera é isso aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui